Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje é dia de conhecer Hey, That's My Fish, criado em 2003 por Gunther Kornet e Alvidas Jaqueline Unas. O jogo traz pinguins que vão escorregando no gelo comendo alguns peixinhos. Na minha versão caseira, eu troquei tudo por flores. Teremos jardineiros colhendo flores. Vem comigo conhecer? Temos 60 peças hexagonais. As peças possuem um, dois ou três elementos. Na versão original, são peixinhos. Aqui, são flores. Então, temos 30 peças que têm apenas uma flor. Temos 20 peças com duas flores e apenas 10 peças com três flores. Vai vencer o jogo aquele conseguir coletar mais flores. A indicação etária é acima de oito anos, mas eu acho que seis anos já está ok para jogar. Podemos jogar de dois até quatro jogadores. Estas são as peças dos jogadores. No meu caso, são os jardineiros. No original, são os pinguins. Dependendo da quantidade de jogadores, usaremos quantidade de peças. Para quatro jogadores, serão apenas duas de cada. Para três jogadores, três de cada. E para dois jogadores, vamos usar as quatro peças. Eu vou simular aqui um jogo para três jogadores. Vou escolher as cores vermelha, verde e rosa. Roxa não vai participar da brincadeira. São apenas três de cada. Vamos ver como montar o jogo? Pegamos os 60 hexágonos e montamos uma área. A sugestão é que a gente coloque sete, depois oito, depois sete, depois oito, sete, oito, sete, oito. Totalizando os 60. Nós podemos montar a configuração que quisermos, desde que todos os hexágonos estejam encostados uns nos outros. Decide-se quem começa. Sugerimos que seja o menorzinho. Aqui, vamos fazer na ordem vermelho, rosa e verde. O jogo todo vai acontecer em sentido horário. Na primeira fase, os jogadores pegam seus jardineiros e colocam em cima de alguma flor. O vermelho, rosa vai por aqui, o verde, novamente o vermelho, o rosa, o verde, a última peça do vermelho, agora o rosa e o último do verde. Depois de colocar as peças, começa a fase de movimentação e colheita. Na sua vez, o jogador escolhe um de seus jardineiros e o movimenta em linha reta quantas casas ele quiser. O que significa isso? Por exemplo, o vermelho vai começar com essa peça aqui. Ela pode se movimentar nessa direção, mas ao encontrar outro jardineiro ou a borda, deve parar. Ela pode parar antes nesta ou nesta casa. Se vier nessa direção, ela tem essas três peças aqui que pode caminhar. Nesta outra direção, pode parar em qualquer uma dessas três. E pra cá, qualquer uma dessas quatro. Se vier pra este lado, tem que parar aqui antes de chegar na outra vermelha. E pra este lado, pode vir até o final. O vermelho, então, vai decidir andar apenas uma casinha pra cá. Assim que se movimenta, ele deve retirar a peça onde estava e guardá-la pra si, de cabeça para baixo. Então, aqui ficarão as peças vermelhas. Quando a peça é retirada, vamos formando buracos aqui no meio do tabuleiro. Os jardineiros não podem passar pelos buracos. Então, se essa peça quiser vir pra cá, ela tem que parar antes, não pode atravessar direto. Já foi o vermelho, agora é o rosa. Vai fazer a mesma coisa, vai se movimentar, vai escolher esta peça aqui. E vai se movimentar nesta direção. A direção é sempre um dos seis lados do hexágono, ok? E vai retirar esta peça aqui. Vez agora, do verde. Vai andar nesta direção aqui. E vai retirar esta peça. Vermelho novamente. Dessa vez, anda pra cá e retira essa. O rosa. E o verde. Vou fazer mais algumas jogadas aqui. E o verde. E o verde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.